Fala pessoal, beleza? Vou estar aqui trazendo uma dica de direito constitucional, onde a gente vai estar falando sobre as dimensões ou gerações dos direitos fundamentais. Eu vou ser bem direto, como eu tenho feito nas outras dicas, ok? Vamos lá. Olha só, atente-se para o seguinte, as dimensões dos direitos fundamentais. Você vai perceber três dimensões, primeiramente, ou três gerações, não importa. Primeira geração, segunda, terceira. Primeira geração é focada na liberdade. A segunda geração, na igualdade. E a terceira, solidariedade ou fraternidade. Pode vir com as duas palavras, tá? Não tem erro, não. Então, o que acontece? Na primeira geração, aqui, como vocês podem ver, é a geração do Estado liberal. Ou seja, o Estado, ele praticamente não intervia na vida do particular. Ele deixava, ó, você se vira aí, entendeu? Dava as liberdades individuais e, aí, focadas principalmente o quê? Nos direitos civis e políticos. Essa primeira geração dos direitos são focadas na liberdade, ou seja, deu característica o quê? Nos direitos civis e políticos. Essa geração ficou marcada por isso. Ponto. Segunda geração, que é da igualdade. Enquanto na primeira o Estado não se intrometia na vida do particular, na segunda ele já ia lá com políticas. Ok? Então, é considerado como a segunda geração é a geração da igualdade, focada na igualdade, o Estado do bem-estar social. Eu grifei aqui pra vocês. Por quê? Porque essa palavra aqui é uma palavra-chave que cai muito quando for cobrar. Ah, é de dimensão. Ela vai falar de uma geração, ela vai falar do bem-estar social. Qual é essa geração? Aí vai perguntar se é de primeira, segunda ou terceira. Vai dizer, porra, segunda geração, geração da igualdade. Então, você já mata a questão. Quais são os direitos que foram focados nessa geração? Direitos sociais, econômicos e culturais. Beleza? Não tem mistério, galera. Não tem mistério. Terceira geração. Solidariedade ou fraternidade seria o quê? A preocupação com o direito de todos. De todos, tá? Por isso que é fraternidade, né? Fraternidade, solidariedade. Direitos difusos e coletividade. Direito ao meio ambiente seria um deles, tá? Então, galera, essas três dimensões ou três gerações dos direitos fundamentais, elas são as que mais caem. E é pacífico o entendimento entre elas pelos doutrinadores, ok? Agora eu vou estar falando sobre mais duas gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. Que seria a quarta geração, que é essa aqui, e a quinta geração. Então, cara, aqui não é pacífico, tá? Não é pacífico. Eu tô falando aqui, e aqui cai pouco. Cai pouco. Mas, às vezes, cai. Então, é importante saber. Então, eu só dei uma visurada aqui pra vocês. A quarta geração seria a da globalização, que tem o quê? A democracia, acesso à informação, pluralismo político, genética e espacial aqui. No caso, o desenvolvimento da biotecnologia, etc e tal. Quinta geração, que seria o direito à paz, que seria a junção de todas as gerações, formando uma síntese no quê? No direito à paz. Porque, no fim, todos querem o quê? A paz. Beleza? E também aqui seria a questão da proteção à internet, segurança da informação, algo do gênero, ok? Como eu disse, nessas três primeiras gerações existe entendimento pacífico. Na quarta e na quinta, já ainda tá muito que se desenvolvendo as coisas, tá, galera? Então, espero que vocês tenham entendido. Essa é a dica de direitos fundamentais, acerca das dimensões ou gerações dos direitos fundamentais. É simples, não é complexo. Eu aconselho você que você vá num banco de dados, banco de questões, né, e selecione esse tópico, e você vai vendo que com isso aqui, cara, você consegue matar, entendeu? Ah, Rodrigo, achei uma coisa, uma questão que não tem nesse esquema. Por que que tu vai, cara? Tu vai e coloca assim, entendeu? Tu anota, você vai acrescentando, você vai adaptando. Beleza? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!